É dentro desta filosofia de emprego tático das forças especiais que as operações conjuntas de tropas especiais começam a executar as missões que lhe eram confiadas. O conceito de transporte e os métodos de aproximação aos objetivos sofrem alterações, utilizando-se mais os transportes aéreos, sobretudo helicópteros. Sob a orientação do Comandante-Chefe, General António Augusto dos Santos, o esforço militar com grandes operações na região de Uniaça fez com que no final de 1967, não só se tivessem deixado de manifestar ações de guerrilha a leste do rio Lugenda, como se tinha feito recuar a Frélimo, o que proporcionou a apresentação de muitas populações. A assistência sanitária e escolar às populações foi neste período de pacificação do Uniaça uma das ações mais importantes das Forças Armadas portuguesas. A construção de aldeamentos na zona do Uniaça tornou possível consolidar a pacificação de toda a zona Nianje, aumentando o bem-estar das populações e evitando a propagação da subversão armada. No ano de 1970, o General Causa da Riaga é nomeado Comandante-Chefe de Moçambique e considerando pacificada a região de Uniaça, inicia a contra-ofensiva à guerrilha da Frélimo com duas medidas de grande alcance estratégico para a condução de contra-subversão em Cabo Lugado, o abastecimento aéreo às unidades isoladas e a desminagem de itinerários. O papel da Força Aérea no apoio às unidades isoladas foi extraordinário. Os abastecimentos pelo ar de víveres e material que era necessário para manter operacionais as unidades do Exército e da Marinha permitiram que fosse possível preparar a desminagem dos itinerários e iniciar uma série de operações de grande abrigadura, que correspondem ao período mais importante da terceira fase da guerra em Moçambique. A Operação Nogórdio no Planalto Central do Distrito de Cabo Delgado, coordenada com outras operações que simultaneamente tiveram lugar na fronteira este, durante um período de cerca de três meses. Teve tanto êxito que a própria Frélimo o admitiu publicamente. A Operação Nogórdio é sem dúvida a maior operação que tenha sido levada a cabo durante a guerra colonial nas três frentes. O General Comandante-Chefe, Causa de Arriaga, criou um novo conceito de operações militares a nível das Forças Armadas Portuguesas, utilizando novas táticas que se basearam nos seguintes princípios. Utilização das tropas de engenharia como tropas operacionais para desimpedirem os caminhos na direcção dos objetivos. Utilização de tropas especiais de assalto aos objetivos. E utilização do helicóptero para missões de assalto. De facto, na Operação Nogórdio, destruíram-se e ocuparam-se todas as bases significativas da Frélimo, tendo este sido completamente desmembrado, tornando-se impossível a sua rearticulação operacional num período bastante longo, o que levou os guerrilheiros a porem-se em fuga para refúgios nos países vizinhos. As Forças Armadas Portuguesas restabeleceram as comunicações terrestres no Planalto dos Macondas, passando a ter completa liberdade de ação e plena iniciativa. Segundo a opinião do General Caúza de Arriaga, a exploração sistemática do sucesso, se não tivesse sido extraída pela abertura da frente de Tete, sobretudo por causa da proteção à construção da barragem de Caborabassa, esteve à vista a vitória total das tropas portuguesas em Cabo Delgado e, segundo ainda Caúza de Arriaga, esteve quase atingido o fim da luta em Moçambique. As baixas na Frélimo foram muito grandes, apesar das tropas portuguesas terem evitado, dentro do possível, a morte de guerrilheiros. O denominado Exército Maconde ficou totalmente impossibilitado de cumprir a sua anunciada progressão para o sul, sobretudo até ao Istmo de Tete, onde pretendia cortar Moçambique em duas partes distintas e criar uma zona libertada, correspondente a Cabo Delgado e, se possível, Niaça. Mas as Forças Armadas portuguesas não se limitaram a ocupar os objetivos e a desmembrar a organização militar da Frélimo, mas levando a cabo uma série de ações de limpeza por tropas transportadas de helicópteros, o que teve como efeito a fuga dos comandos, quadros e demais pessoal da guerrilha da Frélimo para a Tanzânia. O éxito militar de Cabo Delgado, a juntar ao obtido em 1969 no Niaça, proporcionar um período de evolução nas infraestruturas dos distritos do norte. A engenharia militar abriu estradas, construiu pontes e fez até mesmo pequenas cidades. Foram anos de grande impulso económico. Tentando fazer evoluir o ensino e a economia. As grandes metrópoles moçambicanas, como Lourenço Marques, Beira, Climane, Porto Amélia, eram cidades de nível europeu e das melhores do continente africano. Mas tudo se alterou com a construção de Caborabaça. A decisão do Governo de Lisboa, já com Marcelo Caetano, como Presidente do Conselho, de concretizar um projeto tão grandioso, que economicamente era uma grande realização, foi num aspecto militar um enorme problema, pelas condições em que se iniciou, sem terem dado às Forças Armadas a possibilidade de avaliar a projeção política ou estratégica e tomar medidas adequadas. Logo que começou a sua construção, houve necessidade de proceder à transferência de efetivos de Cabo Delgado para o distrito de Tete. Houve também necessidade de preparar tropas locais, como os grupos especiais, o GEs, e grupos especiais paraquedistas, o GEP, companhias de comandos em Montepoês e escola de recrutas em Nampula, para conseguir efetivos que pudessem dar a resposta às necessidades de defesa da área do distrito de Tete, onde se começava a barragem, assim como noutros distritos, para não deixar recrutecer a guerrilha. Desde 1964, em que a Frelim tinha atacado um posto administrativo de Char, as ações até 1968 são quase exclusivamente da iniciativa da Coremo, Comitê Revolucionário de Moçambique, tendo conseguido atingir Zambuê e Zumbu. Mas, a partir de 1969, a Frelim passa a ter uma ação consertada em ataques aos acessos de Cabo Rabassa e a Coremo deixa de aparecer. A construção da barragem prosseguiu, mas os combates tinham agora maior intensidade, porque a Frelim empenhara quase todas as suas disponibilidades na frente de Tete. Por isso, os combates eram rinhidos e empenhavam muitos meios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Frelimo, não conseguindo parar as obras de Cabo Rabassa, que se vai construindo dentro dos prazos previstos, acaba por introduzir pequenos grupos de guerrilha no distrito de Manica e Sufala, tentando criar instabilidade entre as populações de Vila Peri e da própria cidade da Beira, com amplos efeitos psicológicos. Apesar de não ter efetivos para conseguir fazer crer que teriam possibilidades de cortar o ístimo de Tete para impedir a circulação no caminho de ferro e das colunas rodoviárias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O golpe militar do 25 de Abril, a contestação popular e a decisão do governo de então terminaram com a frente lusamicana da Guerra Colonial e nas outras províncias ultramarinas. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.